RKA3JV Olá, pessoal! Tudo bem? Aqui quem fala é o professor Bruno Oliveira. Estamos dando continuidade aos estudos da Lei nº 13.146, de 2015, que é o nosso Estatuto da Pessoa com Deficiência. Conforme vocês já sabem, nós estamos estudando artigo por artigo do Estatuto da Pessoa com Deficiência. Chegamos agora aos artigos 24 ao artigo 26. Lembrando também que no meu site www.eleitoralcombruno.com.br está disponível um curso de 80 questões comentadas e inéditas sobre o Estatuto. Então, se no seu edital está cobrando a Lei nº 13.146, de 2015, passa no meu site e adquira esse curso de 80 questões comentadas e inéditas para que você possa treinar e, cada dia mais, aperfeiçoar em relação ao Estatuto da Pessoa com Deficiência. Ainda, nós estamos falando sobre o direito à saúde estabelecida para as pessoas com deficiência. E o artigo nº 24 fala sobre o acesso aos serviços de saúde. Diz o artigo nº 24 que será assegurado à pessoa com deficiência o acesso aos serviços de saúde, sejam eles públicos ou privados, e as informações prestadas e recebidas por meio de recursos de tecnologia assistiva e de todas as formas de comunicação previstas no inciso 5º do artigo 3º. Já estudamos o artigo 3º do Estatuto da Pessoa com Deficiência. O artigo 3º, inciso 5º... Na verdade, o próprio artigo 3º traz alguns conceitos que são importantes para todo o entendimento do Estatuto. E o inciso 5º fala sobre as formas de comunicação. Então, o que seria comunicação para o inciso 5º? Formas de interação dos cidadãos. E aqui nós temos tudo aquilo que vai abranger essas formas de comunicação. Então, nós temos as línguas, a língua brasileira de sinais, inclusive, visualização de textos, braile, sistema de sinalização, comunicação tátil, caracteres ampliados. Todas as formas possíveis de comunicação deverão ser asseguradas à pessoa com deficiência no que tange também o acesso aos serviços de saúde. Então, será garantido a essas pessoas com deficiência o acesso ao serviço de saúde, sejam eles públicos como privados. Ok? O artigo 25 fala sobre o acesso da pessoa com deficiência nos locais que prestam serviços de saúde. Então, todos esses locais, sejam eles públicos ou privados, todos esses espaços devem assegurar o acesso da pessoa com deficiência. Trouxe aqui uma imagem que representa, por exemplo, a entrada de uma clínica, a entrada de um hospital, seja um hospital público, seja uma clínica privada, precisa garantir esse acesso à pessoa com deficiência, estar de acordo com a legislação, conforme a legislação em vigor. Mediante remoção de barreiras, são impeditivos de acesso a essas pessoas com deficiência, por meio de projetos arquitetônicos, de ambientação de interior e de comunicação, que atendam a essas especificidades das pessoas com deficiência, sejam elas, seja essa deficiência física, sensorial, intelectual ou até mesmo mental. Então, essa imagem aqui representa muito bem o que representa esse artigo número 25. E o artigo número 26, e o seu parágrafo único, finaliza dizendo a respeito sobre a prática de violência contra a pessoa com deficiência. Então, veja só o que prevê o artigo 26. Os casos de suspeita ou de confirmação de violência praticada contra a pessoa com deficiência serão objeto de notificação compulsória, obrigatória pelos serviços de saúde públicos e privados, à autoridade policial e ao Ministério Público, além dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Então, não é só a confirmação de uma violência, mas a suspeita, ela deverá ser notificada. Seja essa notificação pelos serviços públicos ou serviços privados. Então, a comunicação será feita somente ao Ministério Público? Não. Ao Ministério Público, à autoridade policial e dos conselhos dos direitos da pessoa com deficiência. Para os efeitos dessa lei, considera-se violência contra a pessoa com deficiência qualquer ação ou omissão praticada ela em local público ou privado que lhe cause morte ou dano ou sofrimento, seja ele físico ou psicológico. O que a banca pode, às vezes, tentar confundir você dizendo que essa violência somente será física ou somente quando causar morte? Não. Morte, dano ou somente... Vou deixar essa palavra de lado. Ou sofrimento, seja ele físico ou psicológico. Ok? Então, fique muito atento a pequenas expressões da prova que pode tentar te derrubar. Bom, esses foram, então, os artigos 24 ao 26. Daremos continuidade, nos próximos vídeos, tratando dos próximos artigos da Lei 13.146. Espero que vocês estejam gostando. Qualquer dúvida, basta me mandar e-mail para contato, arrobaeleitoralcombruno.com.br E não deixe de acessar o site e adquirir o curso de questões. Um grande abraço, bons estudos e até o próximo vídeo! Música